Galera, hoje nós vamos fazer a produção das fotos dos nossos lanches Vamos mostrar pra vocês também como nós produzimos os lanches E ao final também como que ficaram as fotos que vão constar lá no cardápio do iFood, tá? Esse é o lanche mais básico e mais barato que tem, é o Cheeseburger, custa R$ 9,99 Ele usa queijo cheddar, usa hambúrguer congelado 56 gramas, maionese e o pão E o Pablo vai mostrar pra vocês o procedimento E também galera, um diferencial a gente usa um barbecue, barbecue muito bom da Hellmann's, tá? A maionese também é Hellmann's Vamos ver como é que vai ficar esse lanche Ó, agora ó, abrimos ali a margarina, vamos passar em cada banda do pão Pra poder selar, né? Selar ele ali na frigideira E ele não fica mole A margarina é boa, não é uma manteiga aviação da vida, mas é boa É, não é uma aviação, mas é quase a melhor margarina aí do mercado, vambora Mas já eu mostro pra vocês selando Ó, a frigideira já tá quente, é importante você colocar na frigideira quente E ouvir esse barulhinho, ó, tá vendo? Pra que aconteça a selagem uniforme dos pães, beleza? Galera, tá muito cheiroso, ó, e o resultado final é esse Ficou lindo, bem selado, tá? Passar aqui uma colher pra vocês verem, ó Bem crocante Então bora lá agora assar o hambúrguer Hambúrguer na frigideira Bora fritar, deixar ele no ponto Vamos aqui aproveitar pra passar os molhos, maionese e barbecue Na banda de baixo vai a maionese E na banda de cima, o nosso delicioso molho barbecue Acho que a maionese dá pra ir mais um pouquinho, hein? Mas, sem todo mundo gosta de maionese assim não, hein? Opa! Aí, maionese, molho barbecue Já já vem o hambúrguer com o queijo Vamos colocar o Vamos colocar o queijo prato Ó, eu vou colocar ele dobrado assim, não tão pequeno Um pouco maior Até pra ele ficar um pouquinho mais bonito na foto também Tentar deixar sair um pouquinho pros lados E abafar pra derreter Agora ele vai colocar o hambúrguer com o queijo prato já derretido Ó, que delícia Partezinha de baixo Ó Top Agora é só fechar as duas bandas e Um lanche a R$ 9,99 nessa qualidade, galera É só aqui que vocês vão achar, hein? Boa Agora ele de lado, ó, pra vocês verem Se der uma abridinha assim só pra Ó, isso Ó, galera Lanchão Top Top demais Esse é o cheeseburger tradicional, tá? Agora a gente vai mostrar o cheese salada Galera, aqui o alface lavadinho já Tá bem higienizado Ali as rodelas de tomate já cortadinhas Fresquinhas também E aí não tem muito erro O cheese salada É basicamente um cheeseburger com Uma folha de alface Ou duas dependendo do tamanho Ou duas dependendo do tamanho E duas rodelas de tomate E tá aí um lanche Mais caprichadão aí Pra quem gosta De uma coisinha verde Ele fica assim Sensacional também Top, hein? E esse custa, acho que 11,99 2 reais só? A mais? Barato, hein? Barato demais Galera, agora é a hora do cheese calabresa, ó Sete rodelas de calabresa A gente vai Fritar elas aí na frigideira E aí o cheese calabresa Ele é basicamente um cheese salada Com esse adicional de linguiça calabresa Pra lá então adicionar A calabresa no Fritinha Um cheese salada basicamente Aí ele fica um cheese calabresa Lembrando Vai hambúrguer, né? No cheese calabresa É um lanche bem completão É quase um cheese tudo 16,99 Vale muito a pena Colocar uns adicionais aí, galera Que viram um Um cheese tudo, né? Adiciona um ovinho É verdade Bacon Queijo Cheddar cremoso Cheddar em fatia Os adicionais estão bem baratinhos aí, ó X calabresa Só fechar aqui Pra gente pegar aquele ângulo Aí galera, ó Olha Bruto, hein? E parece bom, hein? Agora galera Colocar o bacon Para Dourar Aquele bacon Que eu particularmente não gosto Mas tem que Mas eu gosto Pra gente fazer o nosso X bacon Que é basicamente Um cheese salada Com bacon Cinco fatias Assim de bacon Bora lá Espera adorar Bom, vamos adicionar Um pouco de bacon Aqui no nosso X bacon Esse bacon, galera É da Perdigão De qualidade boa É bem fatiado Mas ele Ele reduz Bastante Então Quem comprar o mesmo Já fica ligado Que vai ter que colocar Uma quantidade Maior aí Tá? Tá lá, ó X bacon X bacon X bacon Top Com ingredientes Top Só fechar Aí, ó Quem gosta De cheese bacon Tá pronto aí O monstrão Ó Que top Ó, galera O ovo tá aqui Fritando Para fazer o X egg Que é basicamente Um cheese salado Com ovo frito Jogou um salzinho Agora é só esperar Fritar E colocar no lanche Agora vai adicionar O ovo Lembrando que esse lanche Também já tem hambúrguer Tem salada Maionese Molho barbecue E Um zoião aí Para Um mega ovo Completar Só não recrame Que quebrou a gema X egg gigante Só fechar aí Para a galera Ver o resultado final E esses são Todos os nossos Hambúrguers Do Cardápio, tá? Comenta aí O que vocês gostaram Mostra de lado Aqui Olha pra galera Olha que bonito Olha isso Tamo junto E valeu